Olá gente, aqui quem fala é o pastor Carlos Alberto Moisés, presidente do Ministério Voz da Verdade. Meu amigo, minha amiga, tá difícil, está difícil o nosso meio, cada dia aparecendo uma heresia assim drástica, de pessoas eletizadas, com igrejas cheias, meu amigo, vamos começar aqui com o senhor Ed René Kivitz, olha o que ele fala, o que ele tem pregado. Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas? Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas? Quais são as verdades absolutas para esse rapaz aí? Quais são? Irmãos, pelo amor de Deus, Apocalipse já diz, quem tirar uma palavra desse livro vai receber a maldição que está escrita nele. Tudo que está aqui na Bíblia, tudo, esse livro é pouco ainda, mas tudo que for revelado aqui, dentro das coisas que você fala assim, mais erradas, mais difíceis de entender, isto é a palavra de Deus. Sabe por quê? Ele se humanizou na vida humana, ele passou pela vida humana, ele nunca escondeu o pecado de Davi, viu pastor Danilo? Nunca escondeu o pecado de Davi, o pecado de Abraão, nunca. Nunca ele, ah, eu vou pôr na linhagem de Jesus só as pessoas de fama. Não, pois uma prostituta na linhagem de Jesus, ex-prostituta, não é? Rabia, a meretriz, uma moabita. Irmãos, tudo que está aqui, até genealogia que é chato de ler, isso aqui, mostra que Deus bolou um plano maravilhoso, chamando Abraão, constituindo uma nação, e através dessa nação as tribos, e de uma tribo veio o salvador do mundo, sabe quem é? O leão da tribo de Judá. Agora, não tem verdade absoluta, quer dizer que pecado mudou agora? adultério é brincadeira de criança. Homossexualismo, não. Nós temos, irmão, ô amigo, ô Ed, sua igreja vai estar cheia, porque você vai falar o que eles querem ouvir, mas aqui é voz da verdade, já está falando. Que vai falar a verdade, irmão. Vai ficar fora do reino de Deus, efeminados, homem com homem, mulher com mulher, está escrito lá em Romanos. Amaram mais a criatura do que o Criador. Vem falar aqui nos dois, três versículos, e que precisa mudar a Bíblia. Vai atualizar. Está difícil, hein? Você vai atualizar para os seus pecados. Né? Para você, para o que convém, para ficar bem com todo mundo. As criancinhas vamos defender, os pobres vamos defender, a raça negra vamos defender, isso que precisa do amor de Deus. O mesmo amor de Deus que esteve na cruz do Calvário, se você pegar em Apocalipse, vai mandar muita gente para o inferno. Porque ele é salvador e juiz. E ele vai eliminar o pecado na sua raiz, irmãos. Ninguém pode beber um pouquinho, adulterar um pouquinho, tomar droga um pouquinho. Não. Tem que bater na raiz. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas é baseado em quem a sua vida, seu René, que vives? Baseado na Bíblia. Ah, você falou assim, eu não sigo a Bíblia, sigo Jesus. Tenha a santa paciência. Da onde nós conhecemos Jesus, a não ser de um livro, que veio o nosso conhecimento, e nós lemos e o Espírito Santo atuou através dele. Que barbaridade que está acontecendo. Vem gente que bate palminho. Vem Vitor Azevedo, Azevedo bate palminha. A Bíblia não é totalmente a palavra de Deus. Ah, descobriu a lâmpada. Descobriu a lâmpada. Prega o Evangelho, pelo amor de Deus. Descobriu a lâmpada. Nem tudo que está aqui é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Mesmo os homens estando em defeitos, porque elas foram escritas por homens, cheios de defeitos. Porque Deus diz assim, que se humanizar na palavra, tanto é, que há dois mil anos atrás, o verbo, a palavra, se fez cair e habitou entre nós. E sentiu na pele, que é barra, aqui no mundo. Mas ele sabe como nos livrar hoje. E não inventou coisa, que vocês estão inventando aí. se tirar uma palavra, você vai receber a maldição. Eu sei que tem bastante, atrai, né? Atrai. Ó, tua igreja vai encher mais e mais. Vitor Azevedo, Kivitz e outros. Vai encher. A minha não vai encher tanto. Que eu vou falar a verdade. Mas eu vou ser que nem Samar, um dos heróis de Davi. Plantou ele sozinho lá no campo de lentilha, falou aqui ninguém entra. Se entrar, eu mato. Defendeu o campo de lentilha. E outra coisa, você pegar Eleazar, que é outro herói, o que ele fez contra os filisteus? Pegou a espada. Matou tanto filisteu, lutou tanto, que ele não conseguia, deu câimbra, não conseguia, ele foi dormir, tomar banho com a espada. Não. É hora, gente, de agarrar que nem Eleazar. A palavra de Deus. É hora de agarrar. Em nome de Jesus, que o negócio está ficando feio. E tem gente indo atrás. Está ficando feio, está estreitando. É o comichão nos ouvidos. Viria nos tempos, apostasia. Não será assim a vida de Jesus, antes que venha apostasia. Está aí. É os crentes falando essas bobagem, para ter homossexuais não convertidos. homossexuais podem ir na minha igreja. Mas não pensem que eu vou agradar e não vou falar a verdade como bêbados, héteros, que se corrompem. Vou falar contra todo mundo. Mas agora, passar a mão, fazer bonitinho. Será que não tem outra coisa por trás, não? Pelo amor de Deus, gente. Não inventa. Se arrependa enquanto há tempo. A pesca está aí. O espírito da iniquidade já opera, já opera. Entre nós. Agora quer modificar a Bíblia? Quer redificar? Ah, esse aqui eu não aceito esse versículo aqui. Eu vou mudar. Vamos ver para adaptar. Vocês estão se adaptando à sociedade corrupta. E não estão se adaptando à palavra de Deus? Vai se converter, vai em nome de Jesus. Paco furado, falácia, filosofia, teologia barata. Teologia vagabunda, na realidade. Vocês têm. Mas vai perante os outros, né? Você fica bem. Olha, não precisamos ter pastor. Não precisamos ter manda-chuva. Ah, e você manda-chuva deles, ouvindo. E esse René que viste, e fica jogando palavra, a turma que assim, que beleza. Olha, ele fala, contra ele mesmo. Não precisa mandar-chuva. por amor, por amor, por amor, por amor. Irmãos, o maior amor do mundo merece mais respeito do que vocês têm falado. E feito o povo aprender, errado. Outra coisa, sabe o que ele me inventa, pastor Dandinho, pastora Cristiana? É. que Jesus pregando para a Samaritana. Pensa um negócio desse. Isso me deixa louco. Dá vontade de pegar de frente, assim. Lá, se beber dessa água, mulher, você vai tornar-te sede. Mas quem beber da minha água que eu lhe der, não terá mais sede e se formará de você uma fonte que jogue. Olha o que ele falou. tem outra tradução. Que ele ofereceu o esperma dele para ela. O sêmen. Meu Deus, que absurdo. Virilidade humana. Que absurdo. Se essa de Jesus estava pensando nisso, o salvador do mundo, o santo, incorruptível, que veio para vencer, que ele ofereceu a virilidade dele para a mulher. Pelo amor de Deus. Ofereceu o sêmen. Isso é sujeira. Isso é aquele lá que Apocalipse fala. Quem é sujo, suje-se mais. Olha, eu quero falar para todos que seguem essa coisa. Sugem-se mais. E deixem o evangelho. Pregam outras coisas. E aglomeram um monte de pecadores não resgatados. É bom aglomerar pecadores resgatados no sangue do mundo. Amém. Glória a Deus. Verdade. Agora, vem você falar que Jesus queria mostrar a virilidade humana. Nossa, Queria oferecer o sêmen dele para ela. Tenha santa paciência. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Escondi tua palavra no meu coração. Isso será que é válido para você? para não pecar contra ti. É válido para vocês, pregadores. Pregadores do lixo. Da onde vocês têm tirado, eu não sei. Daqui que não é. Vocês carregam ela. Querem mexer nela. Tanto que a própria vida é para lá. Aperto, antipisto. Vai mudar as leis. Vai mudar os dias. Não vão comemorar mais matal. Eu sou livre. Você também é livre. Quem está em Cristo, nova criatura é. Essa é coisa de qualquer pecador pode ir na minha igreja. Eu sou pecador, mas sou redimido no sangue. E qualquer pecador pode ir na minha igreja. Mas deixar de falar a verdade para angariar a gente, para angariar dinheiro, para ter um ministério maior que todos. Nós, sem ser do nosso ministério, nós salvamos milhões que estão nas igrejas. E isso basta para nós. Eu não preciso ter uma igreja. Se crescer, cresceu. Se não crescer, é o que Deus me deu. Quantos milhões já estão atrás de nós, salvos? Verdade. Através das músicas e das pregações. Quantos testemunhos? Oh, cantos testemunhos, meu Deus do céu. Não tem balela, não tem jeitinho. É uma hora é igreja cor-de-rosa, outra hora é igreja negra, sem luz. Na minha igreja, eu exijo, na minha igreja, eu exijo. Meu povo, leve a Bíblia de papel. Porque celular não é a Bíblia. Celular tem lá pornografia, tem filmes, tem porcaria, tem coisa boa e tem a Bíblia também. Mas quando você pega isso, você fica ambientado desde quando ele... Oh, Gênesis criou o mundo, escolheu um homem, escolheu uma nação, escolheu tribos e uma tribo veio mestre. A palavra. A palavra. Ela fere. Quando você fala a verdade, ela fere. porque ela tem dois gumes. Ela entra até dividir a alma do Espírito. Cria vergonha. Gente, crente fiel, vamos se voltar para Deus, porque o negócio está feio. Mas eu tenho um consolo. Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Melhor ainda, estou convosco. Ele usou um presente. porque para ele não tem tempo e espaço. Então, pode vir pandemia, pode vir esses falsos pregadores eletizados, mas jamais vocês vão superar o meu mestre. E a Bíblia é sagrada. Eu amo a Bíblia. Leve ela de baixo do braço para a sua igreja. Não esconda no bolso, não, através do celular. no celular você procura coisas da Bíblia para você aprender mais. Isso você pode fazer. Mas se habitue com ela de Gênesis a Apocalipse. Eu amo ela. E você?